A CIDADE NO BRASIL Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta sociedade Que todos os olhos são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha fama de vida Tenho este meu coração Vivo de vida perdida A CIDADE NO BRASIL Estar de forma linda Um coração independente Um coração que não comandou Vivo de vida perdida Vivo de vida perdida Entre a gente E quem mostra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não te acompanho mais Para mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se não se sabe a razão onde vais Eu teima-se a incorrer Eu não te acompanho mais Eu te amo-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Seus céus, onde vais? Seus céus, onde vais?